Fala pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, eu tô de volta neste canal finalmente, porque o que eu tenho pra falar com vocês neste vídeo vai ser muito importante, eu acho que é o vídeo mais importante deste canal, porque é a partir deste vídeo é que vai começar agora os projetos pra valer, né? Tanto os projetos que eu tenho, os planos que eu tenho tanto pra esse canal aqui, quanto pra um outro projeto que eu vou falar com vocês mais pra frente, tá? Mas vamos neste vídeo falar deste projeto aqui, né? Porque a gente tá neste canal aqui, então eu não parei com o canal, tá? Apesar de que eu já pensei sim em congelar este canal, né? Porque ele já deu muito trabalho pra mim, mas foi muito recompensador, então eu só tenho a agradecer a todo mundo pelo carinho, pela força, pelos comentários, até pelos comentários de xingamento, né? Eu agradeço também porque são eles que alavancaram os vídeos, né? Os comentários ajudam o vídeo, então, né? Pro YouTube pouco importa, né? Se tá xingando ou não. Então eu agradeço a todo mundo, mas se você mandou comentários bons, positivos, eu agradeço ainda mais porque são por vocês, né? Por vocês todos que fizeram isso e continuam fazendo até hoje, né? Que eu recebo muitos comentários. Então por vocês é que eu estou focando, né? E melhorando cada vez mais os projetos para que eles possam ajudar a vocês, né? Porque no fim das contas, tudo que eu estou fazendo aqui na internet é em prol de eu conseguir ajudar vocês, tá? E conseguir realizar estes meus projetos, né? Estes meus projetos aqui na internet, tá? Então o canal, este canal aqui, Diego Snow Dev, ele faz parte dos meus planos, tá? Mesmo eu pensando em desistir, eu não vou fazer isso por um motivo, pelo respeito que eu tenho por vocês, tá? Então por causa disso é que eu não vou parar com este canal aqui porque este canal tem uma história, né? Ele é pequeno, mas ele tem uma história. E essa história é que não vai ter fim, né? Eu não vou acabar simplesmente por causa de um outro projeto, tá? Ele vai continuar na ativa, porém, né? Porém, de uma forma diferente, tá? De uma forma nova, de uma forma única que vai ser exclusiva somente deste canal aqui, tá? Mas vamos aí com calma porque a gente vai conversar melhor neste vídeo aqui mas sem enrolação, né? Pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Mas antes da gente começar e eu falar quais projetos são estes e o que eu vou fazer neste canal e eu não sei se vocês perceberam mas agora eu estou em um estúdio novo, né? É a primeira vez, é o primeiro vídeo que eu faço neste novo estúdio, né? Que eu ainda estou melhorando, né? E está em fase ainda de melhorias então, se vocês perceberem algum problema, né? No áudio, né? Se tiver algum eco eu já peço perdão desde já é porque agora eu estou em fase de mudanças, né? Então, eu já consegui mudar pra cá pra gente conseguir trabalhar agora nos nossos projetos da melhor forma possível, tá? Esse também foi um dos motivos de eu não conseguir postar nenhum conteúdo, né? Nesses últimos meses então, eu até peço perdão, desculpas por não ter falado nada não ter postado nada eu postei algumas coisas ou outras mas eu não expliquei de fato o que aconteceu então, basicamente, tem dois motivos de eu não ter postado nenhum vídeo nesses últimos meses aliás, três motivos o primeiro é a questão do trabalho, né? Eu agora estou focando um pouco, né? No trabalho de fora fora do YouTube, né? Porque eu também atuo na área de jogos não somente faço vídeos aqui na internet eu também atuo como programador, né? como criador de jogos mesmo, né? de forma mais profissional então, eu também estou atuando em projetos de outras pessoas de clientes, né? e eu estou ajudando também essas pessoas a alavancarem o projeto delas, tá? Então, esse é um dos motivos de eu não estar postando vídeos e também pelo trabalho fora, né? por causa da pandemia a gente vai ter que sempre melhorar algumas questões do trabalho como ir fora do YouTube, né? e procurar trabalho fora, né? porque ainda o YouTube ele é um começo a partir de agora é um recomeço, né? dos meus próprios projetos aqui no YouTube e eu tenho muitos planos aqui ainda não acabou só está a começão dos projetos, tá? e tudo que você viu até hoje neste canal aqui e tudo que aconteceu tudo que eu já passei e ensinei aquilo lá foi só teste, digamos assim só foi mesmo um estudo ali de caso, né? não foi algo muito pra valer apesar de que na época foi sim pra valer mas hoje eu entendo que tudo aquilo foi necessário passar pra eu conseguir ter o entendimento que hoje eu tenho, né? tanto na parte aqui do YouTube tanto também na parte da área de jogos, né? eu não... agora eu tenho um conhecimento um pouco melhor, né? é claro que a gente está sempre melhorando mas em comparação com lá atrás né? eu tenho um conhecimento um pouco melhor e um entendimento também da situação por inteiro como um todo então isso é um... isso leva tempo eu ainda não sou tão velho nesse dia 30 de março agora, né? alguns dias atrás eu fiz 22 anos de idade então pode parecer pouco mas para quem está nesse meio desde muitos anos desde 11, 12 se não me engano desde os 10 fazendo isso estudando modelagem depois foi para a área de criação de jogos edição de imagem edição de vídeo eu acho que é um tempo bom aí é um tempo razoável de conhecimento e o segundo motivo é justamente por causa deste estúdio então quando era o anterior eu não estava conseguindo fazer nada aqui para o canal nada relacionado aqui à internet aqui ao YouTube ou seja, gravar e fazer conteúdos aqui para a internet eu não estava conseguindo justamente porque eu estava limitado então eu não estava conseguindo eu estava sendo impedido seja através de barulho seja através de espaço eu não estava me sentindo bem fazendo os conteúdos você pode ver aí nos últimos vídeos mas esse foi um dos principais motivos de eu não estar conseguindo postar vídeos regularmente nesses últimos meses e o terceiro e último motivo é que por causa do YouTube por causa da questão da monetização que só voltou agora recentemente é que não estava tendo muita força de continuar mas agora com este novo sistema de monetização que é a área de membros que me deu um gás por causa de vocês e também dos últimos membros aqui do canal foi que deu um incentivo de eu pensar nesse projeto pensar em tudo que aconteceu neste canal e voltarmos para as nossas origens para o começo do canal vamos a partir de agora deste vídeo recomeçar todo o canal e a partir desse vídeo a partir de hoje vamos começar um novo projeto que eu vou explicar para vocês agora então dito isso eu expliquei para vocês o motivo de não estar postando o vídeo peço até perdão aos membros também que estavam esperando os pedidos de aulas que eles fizeram que são as aulas customizadas que esse era um dos benefícios da área de membros que eu fiz ali que eu coloquei como benefício então eu peço perdão mas para vocês membros que estavam aguardando as aulas fiquem tranquilos mantenha calma que eu vou mandar para vocês todos os seus pedidos de aulas eu vou mandar para vocês tudo de forma individual porque eu vou explicar a partir de agora como que vai funcionar esse sistema de membro e como vai funcionar o canal como um todo beleza? então dito isso os motivos de eu não ter postado nenhum vídeo foi por causa desses três motivos trabalho o ambiente que propício não estava propício para fazer nenhum conteúdo e também por causa do youtube por causa de toda a situação do youtube e de como o canal estava indo mas eu não quero que continue assim eu quero dar um basta neste canal aqui neste projeto e o segundo projeto a gente vai conversar melhor mais para frente então isso está sendo feito ainda está sendo elaborado e quando for a hora eu vou vir aqui e vou anunciar este novo projeto para vocês mas então vamos falar agora deste novo projeto deste canal aqui e agora eu vou explicar melhor sobre o que vai ser a partir de agora então como eu tinha dito voltou a monetização finalmente depois de muito tempo postando vídeo gravando editando e recebendo nada por isso finalmente voltou a parte da monetização a questão da monetização e agora melhor ainda a questão da área exclusiva de membros então o projeto que a gente vai começar a partir de hoje neste canal aqui vai ser está até no título que é o projeto do GTA e como que vai ser o projeto do GTA a partir de hoje neste canal bom o projeto eu quero que seja um projeto um pouco mais livre que a gente tenha um pouco mais de liberdade na hora de fazer e que seja um projeto do começo ao fim eu quero que este projeto tenha uma curva linear didática onde vocês vão aprender desde o zero como criar um projeto dentro da Unreal Engine que vai ser o motor gráfico onde a gente vai usar para criar este jogo este projeto que eu vou trocar o nome depois não vai ser projeto do GTA eu só estou dono nesse nome por causa que foi o projeto mais famoso deste canal foi o projeto mais conhecido pela galera então eu vou continuar este projeto ele não terminou então para isso acontecer eu vou ter que cancelar todos os outros projetos eu não quero mais continuar nenhum outro projeto beleza então tudo que a gente fez a partir de hoje eu vou cancelar ou seja eu vou cancelar os vídeos eu vou deixar privado a maioria dos vídeos que não não leva a gente a lugar algum essa é a verdade então são conteúdos que já ficaram para trás ficaram defasados então eu vou cancelar todos aqueles vídeos que não nos agregam mais em nada e a partir de agora a gente vai recomeçar do zero e com este projeto aqui do GTA do começo ao fim então vai ser um projeto onde a gente vai abordar vários assuntos relacionados ao GTA e o que é melhor a gente vai fazer um projeto de autoria nossa a gente vai fazer um projeto inteiramente nosso eu não quero usar nada referente aos outros projetos originais ou seja eu não quero usar nada de original de projeto seja ele do GTA do jogo do GTA seja ele o San Andreas o 5 o 4 não importa eu não vou usar nada relacionado a nenhum projeto que tenha nenhum jogo que tenha ali os seus direitos autorais então com este projeto aqui a gente vai fazer todo ele do zero usando os recursos que a gente tem e a gente não precisa de recursos de terceiros com direitos autorais para a gente fazer um bom projeto a gente vai fazer um projeto do zero e esse projeto vai ter recursos próprios nossos ou seja a gente vai ter ali certas áreas certas situações em que a gente vai modelar vai criar tudo do zero não vai ser o jogo inteiro porque a gente vai usar alguns recursos alguns assets gratuitos a gente vai usar recursos que a própria Epic disponibiliza para a gente ao mês então todo mês tem ali 5 assets mais ou menos que a Epic Games disponibiliza para a gente gratuitamente então a gente vai usar esses recursos e vamos criar um projeto um jogo inteiro mesmo completo do início ao fim então está dado eu joguei para vocês então um projeto completo do início ao fim e vai ser relacionado ao tema do GTA então é por isso que eu escolhi este tema por ele ser já um tema conhecido do canal e por ser um tema abrangente que vai ali pegar todas as áreas da criação de um jogo e vai incluir englobar tudo num único projeto então vão ter ali sistemas de veículos do personagem vai ter todo o sistema de um jogo mesmo então para vocês que estão aí não estão gostando muito da ideia porque queriam que eu tirasse as dúvidas de vocês eu sei que tem muita gente que me comenta tentando perguntar para que eu consiga tirar as dúvidas de vocês calma não fiquem desanimados por que? porque através do projeto do GTA que vai ser um projeto bem complexo a gente vai começar ali do básico e vai evoluindo porque um projeto desse não é feito rápido não é feito com 10 videozinhos não é um projeto complexo e completo também vai ser um projeto único e com certeza vai acabar abordando algum assunto na qual você tenha dúvida então com este projeto a gente vai poder tirar todas as dúvidas ali a gente vai fazer um projeto juntos e o maior intuito deste projeto é a gente conseguir criar realmente um jogo na qual todo mundo possa jogar depois seja ele o Fiaspo que é um grande youtuber que jogou a versão 1.0 do projeto GTA então para você ver como este projeto chegou o nível que ele chegou então eu quero levar este projeto além beleza? então aquele projeto 1.0 a versão 1.0 que era a versão mais básica ele foi um projeto um case um projeto de teste onde eu fiz eu peguei 6 meses e fiz um projeto fiz ali para avaliar todas as mecânicas que o GTA San Andreas tinha então eu fiz ali o projeto o sistema de jetpack sistema de colete de armas tudo do zero eu fiz tudo de forma independente tudo de forma individual para que? para servir de case para servir ali de protótipo para a gente conseguir depois desenrolar outros projetos então a gente vai fazer ali um projeto bem melhor do que a versão 1.0 beleza? então a gente vai fazer agora a partir de hoje já vamos começar para valer a fazer este projeto que vai ser um projeto grandioso e acredito aí que a maioria vai gostar por causa do nível de complexidade então a gente vai unir todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos a gente vai juntar tudo num único projeto então ele vai ser o único projeto ativo do canal então quero deixar bem claro que todos os outros projetos seja ele do Bully eu vou cancelar o do Bully eu posso até deixar ele ali em pausa posso pausar este projeto porque se depois caso a gente termine o projeto do GTA e ele for um sucesso a gente vai começar algum outro jogo grande também que no caso poderia ser o Bully mas isso é um assunto que depois a gente vai ver melhor mais pra frente mas o que importa agora é a gente pegar um projeto estilo GTA e fazer todas as mecânicas que a maioria dos jogos tem a gente vai juntar todas as mecânicas de muitos jogos num único projeto então por isso que o projeto do GTA é tão importante porque ele é um projeto completo cheio de mecânicas e a gente vai usar este estilo de jogo que é o estilo GTA em câmera de terceira pessoa de ação e a gente vai usar todos os sistemas que o GTA tem pra poder a gente ter o máximo de conteúdo e de conhecimento que vocês poderão adquirir com o passar das aulas dos tutoriais beleza? então a gente vai fazer junto a gente pode fazer em sistemas ou de aulas gravadas ou de aulas ao vivo a gente pode mesclar os dois mas como eu perguntei pra vocês se vocês queriam ter aulas gravadas ou ao vivo a maioria escolheu gravadas então a maioria dos vídeos do projeto do GTA vão ser gravados algum ou outro vão ser em live vão ser ao vivo pra gente poder trocar uma ideia poder conversar ali estar junto e poder tirar as dúvidas tudo ali de forma rápida com vocês então agora vamos falar agora de como vai funcionar este projeto porque até então eu vou cancelar todos os vídeos do canal vou deixar um ou outro mas a maioria eu vou privar vou deixar como não listado e só vão ter acesso as pessoas que tiverem o link deste vídeo desses vídeos então eu vou explicar como que vai funcionar agora o projeto do GTA então como forma pra vocês conseguirem me ajudar pra eu conseguir ajudar vocês vocês também precisam me ajudar então agora como eu estou trabalhando em um outro projeto então um projeto que também vai incluir o YouTube e também vai incluir a área de jogos porque a área de jogos é a área que eu mais atuo que eu mais amo é o assunto que eu gosto de falar com vocês de tratar é o que eu tenho entendimento é o que eu estudei por muitos anos já quebrei muita cabeça estudando todas as áreas tudo relacionado à área de jogos então tudo que vocês imaginar eu já estudei já dei uma olhada já tenho um certo conhecimento é um conhecimento bem legal e o próximo projeto vai ser relacionado a isso vai ser incluindo o YouTube porque é a plataforma mainstream onde tem bastante gente assistindo o público concentrado no YouTube e eu já pensei em Twitch mas aí eu já descartei então o YouTube vai ser agora a nossa principal fonte ali de conhecimento onde a gente vai manter a maioria dos nossos projetos então vão ter dois um vai ser esse canal aqui Diego Snow Dev e o outro vai ser um canal vai ser um canal específico na área da criação de jogos aí eu vou explicar melhor para vocês depois mas sem enrolação aqui eu vou falar para vocês como vai funcionar a questão das nossas áreas na questão das aulas o que vai ser a partir de agora neste canal aqui então o projeto do GTA a princípio eu ia fazer ele inteiramente na área de membros porque os membros são as pessoas que mais estão me ajudando que são aquelas pessoas que mais me incentivaram a estar fazendo um projeto grandioso como esse então eu ia colocar todos os projetos que vão ser todas as aulas todos os vídeos relacionados ao projeto do GTA que serão vídeos diários vão ser todo dia eu vou estar ali um pouco fazendo cada etapa do projeto a gente vai estar ali todo dia fazendo este projeto todo dia terá um conteúdo diferente a gente vai continuando e criando os projetos cada vez melhores os sistemas cada vez melhores então eu a princípio eu iria colocar somente na área de membros seria exclusivo para os membros e aí eu ia deixar mais acessível para todo mundo para que todo mundo possa ter o acesso então como que vai ser como o canal vai ter somente este projeto ativo que é o projeto do GTA então eu pensei o seguinte a maioria dos conteúdos do GTA vão ser para os membros porque são eles que estão dando a maior força e são eles que estão também a maior parte da renda do YouTube está vindo deles mesmo o YouTube pegando 30% da área de membros para você ver então eu não fico com tudo parte de toda a área de membros vai também para o YouTube mas a questão não é essa em sim que os membros hoje vai ser a parte primordial onde a gente vai tratar o GTA onde a gente vai criar este projeto mas além do projeto ser da área de membros porém eu vou postar conteúdos relacionados ao projeto eu vou liberando alguns vídeos alguns tutoriais aleatórios serão aulas avulsas mas que serão gratuitas para todo mundo então se você ainda não tem condições de participar da área de membros mesmo estando completamente acessível vocês ainda terão aulas totalmente boas serão aulas as aulas normais do projeto que serão aulas trabalhadas serão aulas que o foco vai ser a didática e o foco também vai ser aquela curva de aprendizado linear vai começar ali de baixo e vai subindo então vocês vão receber essas aulas de forma aleatória então eu vou escolher certas aulas e eu vou liberando para vocês para todo mundo poder acompanhar mas o projeto mesmo inteiro não vai ser liberado para todo mundo e por que eu estou fazendo isso? para que todo mundo possa ganhar com isso para que todo mundo possa usufruir vocês irem usufruir de todo o conhecimento que eu adquiri desde sempre desde que a Unreal foi lançada desde há muito tempo antes da Unreal porque eu já estudava as outras engines eu comecei com várias outras seja a Unity depois fui para CryEngine depois fui para o DK que é a antiga Unreal 3 e agora com a Unreal 4 foi que eu fixei foi que eu foquei mais e aprendi tudo sobre a ferramenta então vocês vão receber todo o projeto e também vocês vão me ajudar a conseguir postar cada vez mais conteúdos para que eu tenha um incentivo para a gente continuar porque sem incentivo pessoal acho que fica muito difícil para qualquer um aqui na plataforma ou para qualquer coisa na vida então acho que isso é muito importante eu falo aqui com toda humildade porque eu sei como que é eu já sei porque eu já faço muitos conteúdos gratuitos eu já entreguei bastante coisa mas agora é hora da gente dar um passo além poder expandir mais essa área e poder realmente focar com todas as ferramentas de forma direita da forma certa por isso que eu venho aqui falar com vocês para que vocês possam participar disso deste movimento que eu estou fazendo deste grupo vai ser um grupo de estudos relacionados ao projeto então basicamente é isso então agora vamos falar a questão de preços eu já pensei nisso tudo já passei um bom tempo pensando e eu decidi que para que todo mundo tenha acesso através dos membros para que todo mundo possa ter acesso eu vou deixar um valor bem acessível então este valor que está aí na área de membros se você clicar no botão azul agora você vai ver que o valor está um valor único que é de R$7,99 porém eu vou mexer vou modificar essa parte esses níveis para que todos possam ter acesso da melhor forma possível então a partir de R$4,99 que são R$5 por mês R$5 isso não é nada por R$5 você já vai ter acesso a todo o conteúdo do projeto do GTA todas as aulas diárias que a gente for fazendo você já vai ter acesso então basicamente isso esse seria o primeiro nível já o segundo nível eu vou ali manter esse valor de R$7,99 R$7,99 eu acho que é R$8 com este nível você vai continuar recebendo também os vídeos é claro e também você vai poder fazer o download vai poder baixar todos os arquivos que a gente for criando ao longo das aulas você vai poder baixar beleza e também aos membros que já estão fazendo parte aqui desde o começo que se tornaram membros antes da data deste vídeo ou seja aqueles que já são membros antes deste vídeo sair vão receber para essas pessoas um grupo seleto de pessoas vão receber inteiramente o meu projeto versão 1.0 que é aquela versão que o Fiaspo jogou e a maioria dos youtubers também jogaram vão receber todo o código todo o projeto completo da primeira versão do projeto do GTA isso mesmo então você aí que se tornou membro vai receber esse presente que vai vindo do coração porque é o projeto mais querido feito por mim que foi o projeto onde eu mais passei tempo cuidando dele então você vai receber além de todo o conteúdo vai também receber o projeto inteiro do projeto GTA 1.0 então eu vou modificar ele vou retirar aquele conteúdo do GTA original e vou deixar o conteúdo próprio nosso vou colocar o manequim da Rio vou colocar os veículos todos feitos por mim todos os sistemas vão ser tudo feitos ali para vocês receberem e vocês vão receber eu vou pegar o e-mail de vocês vou pedir o e-mail depois no grupo do Discord e vou mandar para todos vocês que se tornaram membros antes da data deste vídeo beleza então eu agradeço a vocês por terem tido paciência e as pessoas que fizeram seus pedidos de aulas customizadas também vão receber esses pedidos porque eu vou também cancelar a parte de aulas customizadas acredito que deu muito problema essa questão de aulas customizadas então eu escolhi melhor para a gente poder trabalhar somente com projetos do GTA e vou cancelar também a parte de pedidos customizados beleza mas então é isso pessoal eu não quero prolongar muito o vídeo senão a maioria não vai assistir mas então é isso vão ter vários níveis não alguns níveis da área de membros então a partir de R$4,99 R$5 vocês já vão ter acesso a todo o conteúdo do projeto do GTA e com R$7,99 R$8 vocês vão participar de todo o projeto também e vão receber todos os arquivos para download e o grupo do Discord vão ser para todos também desde o primeiro nível ao último e o último nível que eu ainda não defini o valor mas vai ser um valor um pouco mais acima um pouco mais alto acredito que não sei entre uma faixa de R$30 a R$50 eu ainda vou ver mas esse nível vai ser um nível só quem realmente quer ajudar ajudar o canal me ajudar aqui a continuar esse projeto ativa na ativa e para essas pessoas eu não sei o que eu vou fornecer ainda mas eu posso fornecer também o projeto do GTA versão 1.0 para essas pessoas que estiverem no nível 3 que são valor um pouco mais acima mas isso aí é totalmente a tua escolha você vai decidir qual nível você quer então a partir de R$4,99 já vai ter acesso a tudo para ficar acessível para todo mundo para todo mundo poder participar e vocês também vão estar no grupo do Discord e independente do nível vão estar no grupo do Discord e vão receber todas as aulas completas são aulas que vão ser completas mesmo do projeto do GTA beleza pessoal então é basicamente isso peço perdão pela demora dos vídeos e por esse vídeo também chegar muito longo eu vou tentar editar o vídeo ficar mais dinâmico como diz o zangado e vamos ver como vai ser a partir de agora então pessoal comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa iniciativa vai ser agora uma iniciativa para avaliar por isso que eu estou fazendo tudo tudo isso pensando por isso que eu demorei tanto para trazer este vídeo demorei muito tempo para fazer esse vídeo e a partir de agora vai ser assim então eu vou focar neste canal somente no projeto do GTA porque vai ser um projeto onde a gente vai ter mais liberdade eu vou poder ficar mais à vontade com vocês eu vou poder ser eu mesmo e a gente vai criar um projeto inteiro um projeto realmente até o fim todos os sistemas que você vê no projeto do GTA de todos os GTA vão ter neste projeto então sistema de armas sistema de pular coisas cutscene menu tudo tudo mesmo veículos barcos helicópteros sistema de natação sistema de inimigo tudo vão ter vai ter agora neste projeto e eu realmente estou falando sério pessoal então eu já vou modificar todo o canal para receber este projeto e aí no próximo vídeo eu vou explicar melhor como que vai funcionar as aulas e como que vai funcionar este projeto beleza então é isso aí comenta aqui embaixo o que acharam se vocês aprovam ou não e se vão realmente participar deste projeto então eu vou deixar ali o botão o botão já vai estar para vocês acessarem e se tornarem membros então se tornem membros para que a gente possa começar este projeto o quanto antes e aí quando a gente reunir uma galera a gente vai estudar juntos este projeto e vamos todo mundo fazer o projeto para depois os outros youtubers maiores poderem jogar Gigaton David Jones a gente vai criar um projeto realmente muito bom com todos esses anos de conhecimento que a gente adquiriu eu trago certeza para vocês que a partir de agora as coisas vão ser diferentes porque a gente mudou a gente muda constantemente e a gente evolui também e com isso o nosso conhecimento também evolui então é por causa disso que eu venho trazer isso para vocês para a gente focar de vez aqui na internet e criar um projeto legal criar um legado aqui na internet na área que a gente mais ama que é a criação de jogos então quem está comigo aí digita aí nos comentários se você está comigo ou não e vamos para dentro vamos cair com tudo para cima agora deste projeto porque a partir de agora vai ser ali um mega projeto então é isso aí pessoal muito obrigado por tudo este vai ser o grande retorno do canal se torne membro aqui se inscreva no canal deixa o seu like para mostrar o teu apoio um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau